Olá, estamos retornando oficialmente às gravações do programa Justiça do Trabalho. Como vocês podem ver, fizemos uma adaptação no cenário para garantir o distanciamento seguro entre os convidados. Estamos em um ambiente controlado. Toda a equipe por trás das câmeras está de máscaras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os impactos do coronavírus nas relações de trabalho. Durante a pandemia do coronavírus, foram realizadas importantes alterações nas leis trabalhistas. O governo federal editou medidas provisórias que mexem em contratos de trabalho e que permitem empresas suspender contratos ou reduzir jornadas e salários enquanto durar o estado de calamidade pública. A iniciativa, segundo o governo, tem o objetivo de preservar o emprego e a renda dos trabalhadores. E para falar mais sobre esse assunto, estão com a gente aqui no estúdio o juiz do trabalho André Braga Barreto e a advogada trabalhista Vanessa Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Dados do IBGE mostram que no Ceará o desemprego se manteve estável em 12,1% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Com o país no meio de uma pandemia afetando diretamente a economia, uma das explicações para essa estatística ter se mantido estável são os números do CAGED. Uma das explicações para essa estatística ter se mantido estável são os números do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o CAGED, mesmo com a crise sanitária, houve uma queda no número de demissões esse ano entre janeiro e julho em relação ao mesmo período de 2019. Por outro lado, nesse cenário cheio de incertezas, as empresas contrataram bem menos do que no mesmo período do ano passado. A solução encontrada pelo governo federal para estancar os desligamentos no país foi a criação da medida provisória 936, que virou a Lei 14.020. A instituição do Programa Emergencial de Manutenção e do Emprego e da Renda permitiu que as empresas suspendessem ou reduzissem proporcionalmente salários e cargas horárias enquanto durar o estado de calamidade pública, com o governo complementando parte da renda do trabalhador. Em contrapartida, as empresas devem manter posteriormente o funcionário por um período igual ao que durar a redução ou suspensão do contrato. Com a retomada do comércio, no número de admissões. Se for em números, se for fazer uma análise mais aprofundada, é possível identificar que no Brasil mais de 10 milhões de empregos foram preservados. Por quê? Porque mais de 10 milhões de empregados foram favorecidos com o benefício emergencial da manutenção de emprego. Não é o Corona Voucher, não. Não é aquele valor mensal para os autônomos. Não, mas para quem tem um vínculo empregatício formal, esse programa permite. No Ceará, até agora foram mais de 720 mil acordos. Para essa analista de marketing, o programa deu uma certa tranquilidade ao trabalhador. Algumas pessoas foram demitidas, tiveram contratos suspensos, outras, carga horária reduzida. Só que assim, como era tudo muito novo, então eu senti um certo receio. Porém, quando aconteceu a necessidade de colocar os funcionários na MP, eu senti que eu estava muito resguardada pela empresa, entendeu? Se eu não me engano, acho que eu perdi uns 300, 400 reais de salário por conta dessa redução e tudo mais. Mesmo tendo uma perda líquida aí na sua renda, você acha que esse programa emergencial aí foi bastante benéfico para você? Sim. Como eu estava trabalhando a metade da carga horária, apesar de eu perder parte do meu salário, eu tinha um tempo para fazer frila, fazer outros trabalhos. Então, foi para mim, foi o momento que eu mais ganhei, porque eu fazia muito frila, entendeu? Porque eu tinha quatro horas livre para fazer o que eu pudesse fazer. Com o avanço dos meses, a economia vem retomando sua abertura. E a balança entre admissões e demissões em julho mostrou-se positiva pela primeira vez desde abril. Um dos setores mais responsáveis pelo número de contratações foi o da construção civil aqui no Ceará. Grande parte das empresas optou pela suspensão do contrato de trabalho. A questão da admissão, processo de admissão, qualificação, treinamento e tudo. Então, saiu mais inteligente suspender o contrato de trabalho. Algumas optaram pela demissão. Então, a gente tem um pouco das duas coisas. Tem essa retomada dos que demitiram, e tem também uma retomada, que a gente já vinha com essa retomada no começo do ano, que eu acredito que agora ela chega mais consistente. Para as empresas que ainda desejam aderir ao benefício, uma boa notícia. O programa foi prorrogado até o final do ano. Para incluir funcionários ao acordo, é preciso que o trabalhador beneficiado tenha sido contratado antes do dia 1º de abril. Doutora Vanessa, entre essas medidas estão aí a redução de jornada, da redução de salário, suspensão de contrato. Quais foram essas possibilidades? Que impactos elas trouxeram aí para o mercado e para os trabalhadores? Camila, de fato, como você até mencionou, o governo federal editou algumas medidas. Primeiramente, tivemos a MP 927, que inclusive caducou, trouxe várias possibilidades, como o próprio home office, férias antecipadas. Ou seja, foi aquele momento emergencial, foi de 22 de março, aquele momento realmente que a pandemia começou e que tivemos que tomar medidas urgentes. A MP 936, que é de 1º de abril, essa MP foi convertida em lei, 14.020, e permitiu essa redução e suspensão do contrato de trabalho, porque pela MP 927 não tínhamos nenhum reforço governamental. Com a MP 936, veio esse subsídio governamental possibilitando que as empresas, em decorrência do isolamento, tiveram que fechar. Esses empregados, muitos deles não puderam exercer a sua atividade por meio de home office, e aí tiveram a possibilidade de redução de carga horária, com a respectiva redução também de salário, ou a suspensão mesmo do contrato de trabalho, com, evidentemente, sendo subsidiado pelo convênio federal. Essas reduções e essas suspensões foram possibilitadas para que o mercado de trabalho, dessa forma, continuasse. Para o empregado, qual foi realmente esse impacto? Ele pôde continuar em casa, recebendo esse valor. Para esses trabalhadores que tiveram essa redução ou suspensão, há também algumas garantias, como, por exemplo, uma garantia de emprego durante o seu contrato de trabalho, que seria respectivo ao seu tempo de redução, por exemplo, reduzir em 60 dias aquela carga horária. Ele vai ter 60 dias de garantia de emprego. Então, foi fundamental para que nós pudéssemos manter realmente, como até você colocou no início do programa, nós pudéssemos manter esse vínculo empregatício, mas também a renda do trabalhador. Doutor André, quais foram os segmentos, os principais segmentos beneficiados com essas medidas? O alvo das medidas é o mercado de trabalho como um todo. E aí, tentando contextualizar um pouco mais essa situação, a gente não pode perder de vista que a pandemia do coronavírus, que começou a nos atingir em março, ela já atinge uma economia muito fragilizada, de vários anos. Aí nós podemos colocar pelo menos 4 ou 5 anos de crise profunda da atividade, um desemprego estrutural, beirando 15%. E aí, nesse momento, você vê uma paralisação total da atividade econômica. Os benefícios mais imediatos, eles vieram para aquelas categorias que têm o salário mais baixo, a atividade econômica mais simples, que conseguiu a manutenção. Até mesmo para as atividades de maior porte, aí trazendo o patamar da própria medida provisória, que depois foi convertida em lei, aquelas empresas com faturamento superior a 4 milhões e 800 anos, elas têm que dar uma ajuda compensatória a esse subsídio governamental. Talvez tenha segurado alguma coisa, mas o grande pano de fundo disso tudo é essa profunda crise econômica que nos assola e vai continuar e acabou sendo mais agravada pela pandemia. Existe alguma preocupação se, por exemplo, essas medidas passaram a precarizar ainda mais as relações de trabalho? O objetivo realmente conseguiu ser cumprido, que foi essa manutenção. Já dá para a gente ter essa percepção, por exemplo, doutora? Na verdade, assim, essa percepção, se houve uma maior precarização ou não, neste momento é difícil. Inclusive, eu acredito que a Justiça do Trabalho vai ser um grande termômetro daqui a alguns meses ou até anos para a gente saber isso com mais profundidade, com mais acuidade. Mas a gente pode reforçar que houve, pelo menos, a manutenção desse vínculo. E lembrando que quando a gente fala na suspensão e redução, a gente está falando de, em tese, acordos que são feitos entre empregados e empregadores. O empregado se negar a aceitar o acordo, digamos assim, a gente sabe que existe o direito de resistência. Ou seja, eu poderia dizer, não, não quero. Mas nós sabemos também que existe, inclusive, a possibilidade do empregador, por meio de um poder potestativo, de despedir esse empregado, de simplesmente romper o contrato dele e o empregado, no momento pandêmico, no momento de tanta dificuldade, ficar sem o seu emprego, ficar sem sua renda para a manutenção de sua família. Existiu alguma particularidade com relação a, por exemplo, gestantes que estavam nesse período, pessoas com deficiência? Existe uma garantia de emprego para as pessoas que foram objeto tanto da redução salarial como da suspensão salarial. Só que, no caso de, por exemplo, deficiência, não posso despedir pessoas com deficiência e também a questão da gestante. Mas, mais importante da gestante é a gente ressaltar que houve, na verdade, uma adição de estabilidade, não uma sobreposição. O que quer dizer isso? A gestante que ficou com o contrato suspenso ou com a sua redução de carga horária teria, então, essa estabilidade correspondente ao período que ficou suspenso, por exemplo, 60 dias, mais 60 dias. Só que os 60 dias a mais serão contados do término da estabilidade gestante. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre os impactos do coronavírus nas relações de trabalho. Doutor André, falando aí de estabilidade, como o senhor pontuou no bloco anterior, com relação principalmente às grandes empresas que estão sofrendo também impacto econômico, como é que a gente pode avaliar se elas vão conseguir garantir, por exemplo, essa estabilidade imposta pela lei, pelo que está sendo determinado? Não só a estabilidade, como eu falei, essa pandemia e a legislação emergencial que vem, porque a legislação se propõe a durar enquanto houver o estado de calamidade. Aí, só entrando um pouco na pergunta que você fez no bloco passado, em tese, formalmente, juridicamente, não há como se ter uma precarização porque a lei só vale, essa legislação emergencial só vale no período de calamidade. Mas eu, por exemplo, eu atuo no setor de conciliação do TRT e a gente pega muitos casos de amplitude coletiva e eu via muitas dispensas em massa porque a empresa simplesmente não conseguia. Eu até chegava e eu disse, olha, você está sabendo dessa situação que a lei trouxe à medida provisória, a possibilidade de suspensão contratual, de redução proporcional da jornada e com redução proporcional do salário. Não, doutor, mas eu não consigo cumprir isso por a estabilidade e várias outras situações que eu preciso manter lá, os outros encargos que eu vou ter que manter. Eu não sei se a minha empresa vai voltar no mesmo patamar. A empresa já vinha ruim. Várias dessas empresas que nós vimos aí, podemos passar, agora que nós estamos podendo sair à rua, que vimos, ah, o restaurante tal fechou, o supermercado tal fechou, a loja tal fechou. Isso não foi só a pandemia, fazendo uma comparação com o coronavírus, o tempo de doença, não foi só uma doença que matou, ela já vinha doente, porque a economia estava mal. Essa discussão é muito importante, porque a legislação trabalhista, é claro que é importante que a legislação trabalhista fomente segurança jurídica, fomente o respeito aos direitos fundamentais, mas legislação trabalhista, trabalhista por si só, não cria emprego. O que mantém e cria emprego é a atividade econômica em profusão. É isso que vai criar. E é isso que, essas condições que a gente vai ter que fazer. Se a atividade econômica do país estiver boa, a empresa vai contratar mais. E ela vai manter esses empregos porque ela precisa, e ela precisa porque a atividade dela está rodando. Doutora Vanessa, e até com relação a essa questão da redução de jornada? Existem alguns trabalhadores que mesmo com a jornada reduzida, tiveram que trabalhar quase que a mesma carga horária. Como é que fica a situação desses trabalhadores? Na verdade, Camila, essa situação que você mencionou, ela existe, embora nós não tenhamos números, digamos, oficiais, até porque essa situação se revelaria uma fraude ao que foi proposto pela MP. Se você é uma empresa e você faz um acordo de redução de carga horária com a respectiva redução de salário e o subsídio do convênio federal, algumas empresas o que estão fazendo? Passam para o trabalhador que muitas vezes tem apenas uma educação formal, mas ele não tem um conhecimento técnico do que ele está assinando, porque como até eu mencionei no primeiro bloco, a gente tem um acordo, mas é até interessante porque existe na própria MP que a proposta do acordo vai ser encaminhada ao trabalhador. Inclusive, a própria lei permite que essa proposta seja aceita até por WhatsApp, e-mail, enfim. Então, nós temos o quê? Muitas vezes o empregado sequer sabe o que ele está lendo, ele não entendeu que houve uma redução de jornada e ele tem que cumprir a sua jornada ou no próprio segmento se for atividade essencial ou em casa completa. Então, ele deveria estar trabalhando, por exemplo, quatro horas, mas em casa no home office ele continua trabalhando às oito porque ele assinou o documento, mas ele não tem noção muitas vezes do que está acontecendo. E isso, se for constatado pelos órgãos devidos, Ministério Público do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, hoje ligado ao Ministério da Economia, essa empresa ela seria autuada e teria suas responsabilidades judiciais, enfim, fiscais, seriam cobradas também, mas é uma realidade. Nesse período também de pandemia, muitos trabalhadores migraram para o modelo home office, para o teletrabalho. Como é que essas empresas tiveram que se adaptar e aqui o trabalhador tem que ficar atento, porque muitos realmente têm dúvidas, foram pegos de surpresa, passaram a trabalhar em casa. Bom, quais são os meus direitos, que cuidados eu tenho que ter também nesse momento? Nesse particular prometemos ter, promete haver algumas situações conflitantes, porque, por exemplo, a legislação da CLT, que é absolutamente recente, de 2017, com a reforma trabalhista, ela fala em ajuste bilateral, para a instituição do home office, para o teletrabalho, como está lá na lei. Com a pandemia, a legislação emergencial, repito, ela só vale nesse interregno da calamidade pública, o direcionamento do trabalhador para o teletrabalho passou a ser unilateral. Entendamos isso como uma necessidade de respeito a uma política pública, de saúde, necessidade desse afastamento social. Não caberia ao empregado, ah, não quero. Não, o empregador poderia determinar unilateralmente, sem um ajuste, isso. O que aconteceu? E aí se percebe, muitas pessoas não tinham noção do que era o teletrabalho, passaram a ver isso como uma vantagem. Olha, puxa, legal. E outras, outras não. Às vezes a gente também não consegue ter em perspectiva o que é essa mudança. Porque nós, juízes, já temos um pouco de costume disso aí, de trabalhar, não ter horário, né? Você é exigido de qualquer hora. Por um lado, você tem uma liberdade, um teletrabalho, em tese, uma liberdade, mas se você é muito demandado, então o fato de não ter horário passa a ter um aspecto negativo, que é você trabalhar as 24 horas por dia e nessa época de WhatsApp e redes sociais, então a pessoa acaba perdendo um pouco a noção do momento. E aí o que vai acontecer agora? Com o encerramento da legislação emergencial, volta a CLT e volta a questão da bilateralidade. O que vai acontecer com aquele trabalhador, por exemplo, que quer voltar e o empregador não quer voltar? No TRT, por exemplo, é assim, é um nisso, no sentimento de que houve, de fato, um aumento de produtividade. Não sabemos até que ponto esse aumento de produtividade se deu em elastecimento dos limites diários de jornada de trabalho em detrimento da saúde e até que ponto isso se dá em torno de uma organização melhor. Mas eu acho que as cenas dos próximos capítulos prometem, né? Bom, nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os impactos do coronavírus nas relações de trabalho. Doutora Vanessa, uma modalidade que estourou nesse período de pandemia foi o delivery, foram os entregadores por aplicativo. Como é que fica a situação desses trabalhadores? Primeiramente, esses entregadores de aplicativos mais ainda do que os motoristas de aplicativos que a gente teve uma dicotomia, né? Os motoristas ficaram realmente mais sem uma demanda por conta do próprio isolamento e os entregadores de aplicativos ao contrário, eles tiveram demanda muito maior, um exercício de trabalho muito maior, pesando, e aí já que não tem controle de horário, já que não são empregados, que vivem no limbo, na minha percepção, no limbo jurídico, porque nem existe uma regulamentação específica, nem existe uma regulamentação trabalhista, apesar de algumas decisões, como daqui do próprio TRT da sétima região, o doutor Dias Neto inclusive já reconheceu vínculo de emprego de motorista de Uber, mas para os entregadores de aplicativos, nem sequer álcool, máscaras ou quaisquer medidas de segurança às empresas, que são, elas se entendem apenas como um mecanismo de tecnologia, existe uma percepção de que essas empresas de aplicativos, elas têm uma ligação direta assim com o cliente, então na verdade a gente pode entender uma responsabilidade em relação a esses prestadores de serviços, que ficaram realmente com a demanda de serviço muito maior, tiveram que arcar com essas medidas, e isso, a gente pode pensar, ah, uma máscara, um álcool em gel, são valores que vão impactando, já que eles recebem valores que são ínfimos por cada entrega, e lembremos também que nós temos entregadores, inclusive de bicicletas, que aí a precarização desse trabalho é ainda maior, nós tivemos inclusive agora em julho e continuamos a ter alguns movimentos, não chamamos de greve, mas alguns movimentos para pelo menos a gamificação, pelo menos a conduta antissindicais das empresas de aplicativos sejam diminuídas, sejam mitigadas e esses trabalhadores sejam mais respeitados. Bom, doutor André, e sobre a Justiça do Trabalho nesse período de pandemia, como é que foi a atuação e qual foi o impacto da pandemia na Justiça do Trabalho? Assim como em todos os demais setores da sociedade, nós somos atingidos em cheio, né, é da essência da Justiça do Trabalho a presença, né, física, a identidade, a oralidade, participação, os fóruns, os trabalhistas sempre são lotados de pessoas, é uma fotografia muito comum nossa, nessa nossa proximidade com o público. Então, nesse aspecto, o distanciamento social nos atinge muito mais do que qualquer outra Justiça. É também, da essência da Justiça do Trabalho, uma dinâmica adaptativa muito grande. Então, nós somos aí, sem falsa modéstia, pioneiros nesse aspecto das audiências telepresenciais, muitas audiências, temos divulgado aí bastante audiências, até na oitiva própria de testemunhas, o acesso à Justiça, assim, as comunicações processuais por WhatsApp, por e-mail, tive notícia de colegas que fizeram oitiva de testemunhas até fora do país, por meio de Skype, WhatsApp, todos esses FaceTime, né, então, assim, a Justiça do Trabalho se adaptou muito rapidamente, eu acho que ali, já no primeiro mês, a gente já conseguiu começar a fazer as primeiras audiências, ainda aquelas de conciliação, especificamente no Sejus, que no centro de conciliação que eu atuo pessoalmente, nós atuamos muito nas questões das dispensas em massa, as empresas, algumas empresas que passavam por dificuldades, acabaram dispensando vários trabalhadores, a gente atuou nesses casos, junto ao Ministério Público, junto aos sindicatos, para minorar os efeitos, sem perder de vista a necessidade de que os trabalhadores tinham que ter, principalmente numa situação como essa, algum respeito a isso. Uma das preocupações da legislação é da segurança jurídica e respeitar os direitos fundamentais, ou seja, se é vínculo ou não, mas é um trabalho. Essa discussão não se faz. Pelo menos as medidas de proteção para quem está na linha de frente ali, durante a pandemia, seria cabível, e a atuação da justiça foi muito importante nesse aspecto. Com relação aos advogados, doutora Vanessa, como é que foi a adaptação e a atuação nesse período de pandemia, até para atender as demandas também foram surgindo. Então, assim, até reforçando o que o doutor André colocou, e aí falando como advogada trabalhista, também falando pela própria OAB, nós da OAB temos essa preocupação do acesso à justiça, não falando apenas como advogada, porque pessoalmente fui muito, e isso não só um depoimento meu, mas de vários colegas trabalhistas muito bem atendidos, nós atendidos virtualmente, claro, fazíamos as petições, depois mandávamos muitas vezes um e-mail que prontamente éramos respondidos e eram realmente efetivadas as medidas cabíveis, evidentemente, dentro do devido processo legal, mas sempre durante esse momento de pandemia, a justiça do trabalho se preocupou com essa situação dos trabalhadores, especialmente aqueles que foram despedidos, muitas decisões já permitindo o levantamento de FGTS, permitindo o benefício do seguro-desemprego de forma imediata, decisões, sentenças, e a gente percebe como advogado e o cliente, nosso cliente, que é o juridicionado, que é o trabalhador, percebendo que a justiça do trabalho realmente sendo efetiva e até reforçando também a informação do doutor André, inclusive respeitando as pessoas em grupos de risco, porque por vezes precisavam que os sindicatos ou até a própria pessoa ingressasse judicialmente para que ela ficasse mais preservada, especialmente essas pessoas em grupos de risco. Então, realmente, a justiça do trabalho e aí focando aqui na perspectiva do TRT da sétima região, produtividade e não só a questão de produtividade em números, mas a situação realmente de sentir um acesso à justiça efetivo. E para as pessoas que estão com demandas, né, ou que acreditam que estão ali com a relação de trabalho comprometida, como elas devem fazer? Elas realmente... O procedimento é o mesmo em período de pandemia? Tem que buscar advogado? Tem que buscar informação na justiça do trabalho? Como elas podem proceder? Existe a possibilidade, nós sabemos, do chamado uso postulante, você ingressar diretamente, mas nós advogados com todos os protocolos sanitários já estamos de volta aos nossos escritórios, podemos atender esses clientes, inclusive com a possibilidade de atendimento telepresencial, tudo pode ser telepresencial, digitalizamos os documentos, damos entradas na justiça do trabalho, audiências telepresenciais, apesar de já termos um plano de retomada presencial, algumas audiências já estão sendo marcadas, mas quem estiver precisando da justiça do trabalho, quem nesse momento ainda não ingressou, pode sim procurar, e aí, de preferência, né, procurar um advogado para que ele possa, de maneira séria e responsável, analisar a situação e dar entrada o mais rápido possível. Nesse ponto, o pioneirismo da justiça do trabalho, no que diz respeito ao processo judicial eletrônico, ele casou, assim, bem com essa necessidade, então o processo eletrônico é uma realidade absolutamente consolidada no país, e hoje, como a doutora Vanessa mencionou, é plenamente possível por atendimento remoto, procurar o advogado, procurar o seu sindicato representativo, ajuizar a sua demanda, eu acredito que nós vamos passar por esse período de transição, acredito que nós vamos ser muito demandados e digo à sociedade que a justiça do trabalho está de portas abertas a atender a sociedade nessas demandas que vão surgir. Bom, o nosso tempo acabou, obrigada pela participação dos senhores aqui no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri